Olá pessoal, satisfação estar com vocês, estamos em Caxias do Sul, vamos mostrar aqui a estrada do imigrante para vocês, Angela tudo bem? Tudo, vamos lá, mais um videozinho aí para vocês conhecerem a estrada do imigrante aqui em Caxias do Sul Vamos até a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, que é um ponto turístico de Caxias do Sul, um local realmente interessante e tenho certeza que vocês vão gostar, vamos lá E aqui estamos passando na localidade chamada de Terceira Légua, interior de Caxias do Sul A igreja Ali a gente vê a igreja da Terceira Légua e a partir de agora começamos a descer o morro, vamos lá Aqui, acho que é ali Ai, erremos É Vamos voltar Bom, erremos o caminho, vamos voltar O interior é assim, você tem que ir atento É, direita Atento, não atentado Agora vamos lá Agora está certo São propriedades muito bonitas, né, bem cuidadas Cultura aqui, o pessoal de origem italiana A família trabalha unida Realmente é um espetáculo O povo italiano, eles são exemplos em termos de trabalho, de organização De produtividade De fazer com que o município se desenvolva, com que o município se torne cada vez melhor Em que a localidade que eles moram tenha progresso, essa que é a realidade Tem umas curvinhas aqui, bem fechadas Olha só que lugar pessoal, às vezes a gente visita outros municípios, outros estados E deixa locais como esse Sem fazer uma visita, sem ver como que é a nossa cidade, o nosso município A localidade onde você mora Isso aqui é Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Terceira Légua Bem fácil Pega a estrada do imigrante E desce o morro Olha só aí o vale, hein Olha só Barreirais Pé de ameixa, hein Está carregadinho Olha só Olha só Olha só pessoal, chegamos, hein Seja bem-vindo à Gruta Nossa Senhora de Lourdes Da Terceira Légua Ah, hein Angela É importante lembrar que a gente vai descer uma escadaria de quantos degraus? 150 degraus Eita, nós Quero ver fôlego pra subir, né Descer, todo santo ajuda É verdade Todo segundo domingo de um mês, então tem missa É importante lembrar, né Angela, que a Gruta O pessoal celebra a missa ali É praticamente uma igreja, né Será que os animais estão preparados para descer as escadas? Eu acho que sim Então, Valentina Bom pessoal, aqui começam os degraus Os 150 degraus de escada Para chegar até a Gruta Lá, não sei se dá para enxergar daqui Tem uma cachoeira, lá no fundo É bem fácil para as crianças, olha lá É, bem nas costas do pai, né O pescoço Vamos lá Ai meu Deus Vou começar a descer Vou colocar a Valentina a descer A pé, igual um ser humano Ela anda só, tipo criança, no colo Quem tem labirintite não é aconselhável Mas é muito bonito aqui pessoal Vocês vão gostar E daí lá embaixo a gente faz uma oração Para subir Para subir bem as escadas Com a benção do alto Olha aí pessoal A prova que a gente falou no início do vídeo São 150 degraus Que correspondem a um rosário Ou a três terças Aqui estamos chegando na Gruta já Olha só que interessante a igreja Na Gruta Tem um rapaz se pendurando lá O pessoal que gosta de praticar esporte Lá é a igreja A igreja da Grutas Banco O telhado aqui é um paredão Pedra É o telhado da igreja da Gruta Você que está em outro município Distante da Serra Gaúcha Você que tem o plano de visitar a Serra Gaúcha Visitar Caxias do Sul Então fica aqui a nossa dica Uma igreja Que é feita aqui Aproveitando, digamos assim A natureza O que Deus criou Que é fantástico Nossa Senhora Aparecida Ali na pedra Na verdade ela é Nossa Senhora de Lourdes Mas tem uns quantos santos Digamos assim, né? É Aqui a Nossa Senhora de Lourdes E ali adiante tem um painel Onde as pessoas deixam ali as As bênçãos recebidas, né? As lembranças Dos milagres alcançados E tem aqui Olha só que interessante Que tem um bebedor natural A água que sai das pedras, olha Tem um copinho ali Tem um copinho ali Morquinhas E o pessoal deixa fotografia Das pessoas que receberam Alcançar as bênçãos Mensagens Agradecimentos E ali à esquerda tem o oratório De Nossa Senhora de Lourdes Tem o oratório aqui do lado Local de oração Área de preservação ambiental, hein? E lá no alto o pessoal Fazendo esportes E para quem quer descer lá na cachoeira Também O pessoal ali já está retornando de lá O pessoal está voltando da cachoeira O pessoal lá embaixo O pessoal tem uma senhorita aqui Tentando atravessar um trecho bem difícil Aqui da trilha da cascata Vamos lá Obstáculo vencido E continuamos na trilha Chegamos na cachoeira Chegamos na cachoeira Não tivemos coragem de descer lá embaixo Porque tem muita pedra aqui Tem mais uns 20, 30 metros E aí o pessoal desce lá na água realmente Desce lá embaixo na cachoeira mesmo Na água Mas nós não temos essa coragem Então nós vamos filmar daqui mesmo E os animais estão vendo a cachoeira A Valentina veio conhecer a cachoeira também Nossa Senhora de Lourdes Olha só que piano que isso Lá em cima começa a água E ali termina praticamente uma acerração É, e aqui onde a gente está Tem umas gotas de água da cachoeira Que vem até nós Olha, para quem gosta da natureza A gente vale a pena vir, viu Vale a pena fazer essa trilha Vale a pena descer lá embaixo na água Para quem gosta Porque é muito bonito Nós como não somos muito corajosos Não vamos descer E aqui dá de tomar o famoso banho de cachoeira Quando morávamos no interior Era banho de cachoeira E aquele sabão de soda Conheceu Angela? O sabão de soda Muito, era o meu sabonete Queria filmar a trilha ali Olha É interessante pessoal A Angela está mostrando para vocês O paredão Da gruta, né Angela O paredão é formado por camadas As pedras As pedras em camadas Olha Muito interessante Parece que foi Parece que foi construído Pela mão humana Mas não, né Foi pela mão de Deus Milhões de anos Para que algo desse tipo Se formasse Bom, vencemos os 150 degraus Mostrar mais um pouquinho da vista Para vocês aqui Ali tem tipo um quiosque Para quem quer tomar um café Um refri Uma água Cá Pastéis Pepsi Lá A melhor ração para a Valentina Pessoal Um abraço para vocês Muito obrigado por assistirem este vídeo E até o próximo, né Angela Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, pessoal